Fala galera do YouTube, voltei trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo anterior eu ensinei como realizar o cadastro na Unique. E a você que tem interesse, eu vou deixar o link para você estar se cadastrando na Unique com a minha indicação. Então, peço a vocês que dê essa ajudinha aí e vamos todos ganhar muito dinheiro nessa empresa que eu sou 100%. Então, vamos lá. Como eu falei no vídeo anterior, para entrar na Unique, primeiramente você deve fazer o seu cadastro. E é muito importante que na realização do seu cadastro, você tenha todos os seus dados preenchidos corretamente. Principalmente os dados bancários, que são onde você vai estar aí comprando os seus pacotes, realizando as suas transferências. Então, é muito importante que sejam tudo preenchido corretamente. Certo? Então, vamos lá. Você logou na sua conta, você vai lá e clica na aba Ticket. Aqui, em Ticket, Comprar. E aí, aqui, abriu a página onde você tem os pacotes. Você vai escolher de acordo aí, né? Com o que você quer investir. Você vai... O menor valor aqui, que aparece, é R$ 99. E vai até lá a conta embaixador. Você vai ter a conta imperador, que chega a um milhão. Claro que isso aí são para os grandes investidores. Mas é bom você pensar que, se você quer ter um lucro alto e rápido, quanto mais você investir, maior vai ser os seus rendimentos, maior vai ser a sua pontuação, os seus binários. Então, pense nisso antes de investir. Se você tiver um pouco com receio, você pode começar na conta Master, que é R$ 99. E aí, aos poucos, ir atualizando e fazendo os upgrades para as contas acima, onde você vai conseguir ter valores maiores, ter lucro maior e rápido. Então, para fazer esse vídeo, hoje, eu vou estar comprando o plano Start. Start, certo? Então, eu vou lá em Comprar. Comprar, tem certeza que deseja adquirir este produto? Dou um OK, clica em OK. Aí, já abriu para mim aqui, ó, as faturas. A fatura foi gerada já com o código da fatura, certo? Aí você vê o status aqui, pagar. E aqui na situação, não pago, porque eu não paguei ainda. Se por um acaso você resolver prosseguir mais tarde, ou então sair dessa página acidentalmente, você clicar em outro local, como eu fiz aqui, e sair da página acidentalmente, isso não tem problema. Basta você clicar em Faturas, que vai ser aberto a sua fatura aqui, para você estar realizando o pagamento, certo? Aí você vai em Pagar, abriu aqui os detalhes do pedido, né? Você tem aqui o número do pedido, o valor do pacote que você está adquirindo, que é o valor de R$ 99,00, o código, que é o mesmo código do pedido, o plano, o plano que eu estou adquirindo é o Start, certo? E aí, você agora tem as opções de pagamento. Você tem o MiBank, o Pay, o Fubank, Bitcoin, isso vai depender aí das contas que você tem. Às vezes você quer pagar com o Bitcoin, às vezes você quer pagar com o MiBank. Eu, como eu não tenho ainda nenhuma dessas contas aqui, eu vou escolher a opção Boleto. Aí eu clico aqui, ó, em Boleto. Gerar Boleto na UrPay, que você clica aí. Aí aqui, ó, se você clicar aqui, vai ser aberta uma nova página para você estar imprimindo o seu boleto. Caso dê algum erro ao clicar aqui, você pode estar copiando aqui, ó, copiando todo esse código. Você copia, dá um Ctrl C e abre uma nova aba e dá um Ctrl V, dá um Enter. E aí foi gerado o boleto para você estar pagando. Esse boleto você pode estar pagando aí nas Casas Lotéricas, Banco do Brasil, Caixa, diversos outros bancos, até a data do seu vencimento, certo? Até a data do vencimento você pode estar pagando aí. Após efetuar o pagamento, vai demorar aí de 24 a 48 horas para ser compensado o seu pagamento e a sua conta ficar ativa. Então, eu vou voltar aqui na minha conta e vou mostrar para vocês que ela ainda não está ativa, porque eu tenho que pagar esse boleto. Vou mostrar aqui para vocês. Está vendo aqui, ó, pacote inativo. Quando for compensado esse boleto que eu vou pagar, esse pacote aqui vai aparecer ativo e vai estar escrito o plano que eu adquiri aqui, ó. No lugar de inativo vai estar escrito Start, que é o plano que eu estou adquirindo. Então, pessoal, é muito simples de estar adquirindo o seu plano, demora em média aí 24 a 48 horas para ativar e aí você já vai começar a lucrar com essa grande empresa chamada Unic. Vou deixar o link de indicação na descrição desse vídeo e até a próxima.